Ô, americano, acabou o mistério, meu filho. Super Meteor tem preço revelado em uma postagem da Concessionária de Campinas e eu vou revelar o preço pra vocês aqui e agora. É, americano, muito tempo se passou, muitas especulações aconteceram na rede social, muitas regras de três aqui no canal, mas na lata, 32.990 sem o frete e vou falar o preço com o frete pra vocês da Super Meteor 650, essa que talvez seja uma das motos mais aguardadas aqui no Brasil. É informação da Concessionária de Campinas que está rolando aí em todas as melhores do ramo, grupos de WhatsApp, inclusive, se você quiser reservar a sua motoca, você pode pagar R$ 1.500,00 antecipado e já fazer a pré-reserva para a Super Meteor 650. Tem aqui também comigo o preço da Shotgun, tem o preço também das Interceptor com roda de liga leve, que também já foi informado aqui pela Concessionária, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse é o vídeo de hoje, eu vou pedir pra vocês, americanos, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, pra ajudar a gente a se manter sempre ativos aqui no YouTube, beleza? Ah, antes de continuar falando pra vocês aqui, participa do sorteio da minha moto, porque a mosquinha varejeira, essa Harley Davidson Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, e você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma, que ainda faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Vamos lá, americano, tem uma reportagem, não é reportagem, na verdade, é o encaminhamento aqui, eu vou ler pra vocês e colocar na tela, escrito aqui pela Royal Enfield Campinas, que põe a foto da motocicleta com a palavra SuperMeteor 650, já com a logo aí da concessionária, e fala o seguinte, abrimos reserva para os modelos SuperMeteor, exatamente, já está em aberto a pré-encomenda da SuperMeteor, os modelos podem variar, isso já com frete, tá? De R$ 34.990, a R$ 38.990, dependendo do modelo, já com frete incluso da concessionária, pede somente uma confirmação de encomenda de R$ 1.500, tá? Aproveite para ser um dos primeiros a retirar a motoca. Finalmente, temos o preço da SuperMeteor, a moto que está ensaiando para pousar aqui nas nossas terras do Piniquins há mais de um, lês, quase dois anos, vamos colocar assim, desde que ela foi lançada lá na Índia, né, americano, já está em todos os mercados da Royal Enfield, e o Brasil acabou sendo o último mercado mundial a emplacar essa motocicleta, mas ela já mostra a que veio, né? Moto que vem inaugurar uma nova fase do motociclismo custom nacional, moto que vem ocupar um espaço no nicho que está aberto há muitos anos, desde a saída de motos conceituais, né, como, por exemplo, a Shadow 600, Dragstar 650, mais antigamente ainda da Virago 535, dentre outras motocas que brilharam aqui no país na época áurea do motociclismo custom nacional, que já tem mais de 10 anos aí que não temos essas motocas, né? Além disso, nós temos aqui também anunciado por uma mensagem do WhatsApp, né, falando aqui que tem também uma pequena elevação de preço com relação à Interceptor, né, ela passa de R$ 28.990 para R$ 29.990, a Contineto GT passa de R$ 29.990 para R$ 30.990, que isso sem o frete, né, e com os R$ 2.000 de frete essas motos ficarão aí Interceptor na casa dos R$ 31.990, Contineto GT com o frete já de R$ 2.000 lá em Campinas, isso aí tá R$ 32.990, Shotgun, famigerada Shotgun, cara, tem casinha que chega aparentemente junto com a Super Meteor R$ 33.990 e a Super Meteor batendo exatamente nas regras de três do americano de Araque, porque em números nós acreditamos, né, na ciência nós acreditamos, o resto, meu amigo, é conversinha fiada de pé de ouvido, R$ 34.990. E você, tá esperando pra comprar essa motoca? Tá de olho no lance? Vai ligar pro gerente? Tá empolgado? Então é o seguinte, deixa um comentário nesse vídeo, deixa um depoimento, fala pra mim aí, conta a sua história, deixa um like também, se inscreve no canal, participa do sorteio da moto, dá aquela moral pra gente e ajuda a gente a se manter no YouTube e obviamente nós viremos com muito mais informações à medida que efetivamente essas motos começarem a ser distribuídas pelo Brasil, né, vai ter test ride, vai ter avaliação, vai ter grupo, vai ter rolê, vai ter um monte de coisa, né? Bora pra 2024, que esse ano promete. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Valeu, tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É, isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.